Música E vamos dar início então, vamos começar a nossa conferência Música Traz uma revolução gigantesca, que ela é mais do que uma revolução econômica ela também é política e também é social Música É um setor que pode gerar muita inovação e tecnologia no nosso país Música E eu acho que tem um potencial de crescimento bem interessante Música Eu gostaria muito que toda essa informação que a gente tem buscado do que a gente tem construído não fica só com a gente Música E vejo com muito bons olhos nós termos a oportunidade de trazer para o público local do Nordeste conhecer esse mercado e tudo que está sendo feito nele Música Uma coisa nova para mim, está sendo bem interessante conhecer Bem legal e proveitoso Música Música É um mercado que eu acho que tem potencial e foge do estereótipo do investidor clássico, do investidor conservador Tem mercado e tem cultura aqui no Nordeste também Música Música Vamos fazer duas por ano Vamos manter sempre uma edição em São Paulo E vamos apostar em levar uma segunda edição Para um lugar onde não tenha acontecido ainda E esse é o objetivo principal nosso Levar conhecimento para regiões que ainda não conhecem o Bitcoin Música 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 Música